Aqui é a Brasília, onde são tomadas as grandes decisões do país. Mas é andando pelas cidades, pelos bairros, que eu conheço as necessidades do povo e apresento meus projetos. Aqui, esse bairro aqui, a gente batalhou muito, porque muita gente veio do interior de Minas, né? Você veio lá do norte de Minas, teve gente que veio do interior de São Paulo, do Paraná, e vieram morar aqui, por quê? Porque aqui é a periferia de Campinas, que é uma região que tem muito emprego. Hoje nós temos a área, é nossa, nós temos a escritura da área. Você vê como você vê, está tudo pavimentadinho, tudo bonitinho. Então isso a gente tem que muito agradecer, deputado. Hoje é um bairro, hoje é um bairro, um bairro que tem tudo, né? Tem tudo. Quantas famílias moram aí? 415 famílias. 415 famílias. Então, você vê, foram 415 famílias beneficiadas, que tem hoje o seu título de posse, que podem morar tranquilamente, construir sua casa. E a gente está vendo o pessoal melhorar as casas, né? E isso é o quê? Resultado dessa conquista que foi feita num trabalho grande do nosso mandato. E nós temos várias outras ocupações, né? Aqui próximo, que a gente está no trabalho de legalização também. São áreas que eram da FEPASA, passou para a Rede Ferroviária Federal, né? E para o Patrimônio da União. E agora nós queremos que o povo possa usar essas áreas, porque são áreas importantes, o pessoal já está morando, já construiu suas casas, né? Já fez nossa família, era tudo aqui. É, porque o pessoal antigamente tinha até medo de construir. Agora imagina, olha, aquele sobradinho que está bonitinho, né? Então a turma tinha medo. Fala, eu vou construir amanhã depois, mas nós podemos sair. Agora, olha, veio um sobradinho que nem o cara construiu ali. Que beleza que está, né? Tem outra luta, que a gente vai agora chegar aqui, que é uma passarela que o Deníte já veio aqui, já fez uma filmagem, já fez a medição, que é para as nossas crianças atravessarem para as escolas, que estão lá do outro lado. Para ter segurança, né? Para ter segurança. Esperando. Esperando e acaba perdendo a hora da escola, né? Tem que ir à secretaria, poder fazer assinar, porque chegou atrasado. É um transtorno muito grande para a gente. Nós vamos trabalhar agora para fazer a passarela. No Brasil, em São Paulo, milhões de pessoas vieram morar na periferia das cidades. Atrás de emprego, atrás de uma vida melhor. E muitos ficaram morando precariamente, como aqui na Vila Francisca, onde o pessoal batalhou muitos anos para construir um bairro. Nós tivemos que interceder para fazer a legalização dessas áreas, a legalização da moradia. E hoje o povo pode morar com tranquilidade, tem a sua rua asfaltada, tem esgoto, tem água. É uma situação melhor. Essa luta é uma luta do PT. É a luta para a gente melhorar a vida das pessoas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL